Oi pessoal, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Hoje é quarta-feira, 10 horas da manhã e estou aqui para iniciar mais um vídeo para o canal. E como vocês estão vendo, né? Pintei meu cabelo também, olha. Pintei de preto, né? Era castanho, mas eu gostei, ó. Ficou bom, eu gosto de pintar o cabelo de preto. E como que vocês estão? Tudo bem? Deus abençoe a quarta-feira de vocês, né? Que dê tudo certo na vida de vocês, que Deus ilumine vocês, o caminho de vocês. Que Deus nos abençoe, né? Então, estou aqui para mostrar para vocês. Hoje eu vou organizar a geladeira. É, vou dar uma organizada na geladeira que está precisando muito. E para você que não é inscrito no canal, peço que se inscreve, curte, comente, compartilhe, deixe seu joinha. Não esqueça de deixar seus joinhos, que é muito importante para nós, né? Vem fazer parte da nossa família e eu vou começar mostrando para vocês, então, a organização da geladeira, tá bom? E peço, né, que vocês assistam o vídeo até o final, né? Para estar nos ajudando. E deixe seu joinha aí para nós. E Deus abençoe a vida de todos. A Ana está dormindo e a Ju foi para a escola, né? E eu vou ir mostrando, então, para vocês, tá bom? Ah, deixa eu falar também, né? Ontem, como o vídeo vai sair, hoje... Vai sair hoje, seis horas da tarde. Não, ontem, né? Que eu vou postar esse vídeo amanhã. É. Então, o vídeo que eu fiz pastel, vocês já foram lá ver, deixaram o seu joinha lá certinho. E... Eu vou mostrando, então, para vocês, né? E... Bom dia a todos e Deus abençoe vocês. Eu tô meio demorando para falar que eu tava tirando a foto para fazer a capa. Mas, então, é isso, pessoal. Já, já volto, tá bom? Tchau. 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 Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E também... Isso aqui, esqueci o nome. Meu segredo é... Aqui eu coloquei o alho. Aqui eu coloquei os ovos. As gelatinas. Ali, ó. Pra vocês verem. Aqui é pimentas. Ó. Aqui ficou... A porta da geladeira ficou assim, ó. Pra vocês verem. E... Aqui ficou assim, ó. Aqui é o queijo, né? Aqui tem a mortadela aqui dentro. Aqui é meu tempero que eu faço, sabe? Com alho e sal. Fica, olha, maravilhoso. Aqui tem uma margarina. Aqui esse iogurte. Aqui mais iogurte. Aqui tem um abacate. Que eu vou fazer uma vitamina hoje. Eu amo. E aqui ficou o leite. Que eu vou bater com abacate, né? E ali ficou as verduras, legumes, fruta lá. Pra vocês verem. Aquela mandioquinha salsa, quiabo, maçã, pepino. Dentro da gaveta lá tem cebola. Daí eu vou... Ó. Então... Ficou assim, então. A organização da geladeira. Pra vocês verem. E agora... Eu pensei no congelador. Esse que é o pobre. Eu não descongelei. Eu não vou limpar ele hoje. Eu vou limpar ele em um próximo vídeo pra vocês. Tá bom? Vai ficar... O congelador vai ficar assim. Mas... Então, galera. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham... Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E deixe seu like. Curte, comente, compartilhe. Se inscreva no nosso canal pra estar nos ajudando. Tá bom? Deus abençoe vocês. A vida de vocês. Tudo. E até o próximo vídeo. Tá bom, pessoal? Tchau.